A causa de ter colaboradores tarefeiros na empresa é que os funcionários não querem nada com nada. Olha só, eu adoraria de coração poder concordar contigo, tá? Eu adoraria mesmo. Mas eu não sei se eu concordar com você ou vou te ajudar de alguma forma a você resolver esse negócio. Alguns casos, até pode ser que a pessoa não quer nada com nada. Só que muitos casos não é isso. Muitos casos é o modo como o empresário está conduzindo a empresa, como ele está levando aquela situação, como ele está levando as pessoas. Então é preciso que se entenda isso. É preciso que se entenda que o funcionário, quando ele tem responsabilidade, uma responsabilidade para ele zelar, para ele provar que ele é bom, ele consegue se comprometer muito mais. E quando o funcionário se compromete com a tua empresa, é muito mais fácil você sair daquela rotina de apagar incêndio, é mais fácil você organizar processos e é mais fácil você ter uma empresa lucrativa. Tá legal?